Boa noite aos devosos e devotos da Senhora da Conceição Aparecida. Hoje nós iniciamos a nossa festa da Padroeira. Hoje foi abertura e primeira noite, de hoje vai até dia 12. Dia 11 tem a missa a partir das 8h da manhã e dia 12 a concentração da procissão às 3h30 e saída 4h. Em seguida, Santa Missa aqui, convidando todas as comunidades para participar conosco durante essas 12 noites. Eu estou aqui com o Ribamar, da comunidade Taraiós. Ribamar, o que é que você está achando hoje da abertura e primeira noite? Ribamar, qual é a sua expectativa para essa toda noite de festejo? Tal que você imaginou ou não, o que é que você fica melhor? Boa noite a todos. Sim, eu acredito muito na fé, eu acredito muito na minha devoção, aquilo que eu creio, que é o meu Senhor. Eu acredito na minha oração, acredito na minha devoção e espero também que todos que participem também sintam o que eu sinto. A paz, a alegria de estar louvando a Deus e de ser um católico, ser um praticante daquilo que o Senhor me ensina, que é os seus preceitos. E acredito muito nas comunidades, acredito muito no povo de Deus e que o povo volte para Deus. É hora de voltarmos para Deus, porque Ele está voltando para nós. E eu acredito muito, Gabriela, que esses dias vai ser dia de muita alegria, muita fé e descontração na comunidade. Alegria porque a gente não só reza, também se diverte, a gente sorri e também pratica o amor fraterno para cada um que venha participar. Eu faço parte do movimento Terceiro dos Homens, para mim é uma honra estar participando desse momento, desta festa linda, desta festa maravilhosa, junto com a comunidade, somando com a comunidade. Também a gente veio, inúmeros homens do Terceiro dos Homens, para participar. Então não deixe de participar, traga a sua família, seu filho, a mamãe, a esposa, o papai, o titio, e venha participar conosco, para que essa festa se torne melhor ainda e que Deus abençoe a todos. Venha louvar a Deus e assim alcançar a bênção necessária para a sua vida, para a sua caminhada. Boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigada aí, Ipama, por ter participado. Hoje só é a primeira noite, amanhã ainda tem mais. E siga nossas redes, TV Vitaminado Oficial.